Perfeito né pessoal, então vamos lá, agora vamos fazer mais um exercício, vamos então pegar, esse aqui está pronto, vamos então agora copiar isso aqui e vamos criar mais um exercício, até vocês ficarem feras, feras nisso aqui, tá bom? Então já colei aqui, então agora vamos lá, esse novo exercício agora, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu salvar isso aqui né, vocês já sabem o drama disso aqui né, deixa eu colar aqui um enunciado, deixa eu fazer aqui, beleza, olha só pessoal, A questão agora é o seguinte, fazer um algoritmo que analise três valores inteiros, tá ok? Através das variáveis n1, n2, n3, informa qual o maior e qual o menor valor deles, então deixa eu apagar esse meu teste de mesa, deixa eu apagar tudo isso aqui dentro, então vamos dar o nome de maior menor, certo? maior ou menor, então pessoal, iniciando aqui, quais serão as minhas variáveis que eu vou criar aqui, então as minhas variáveis vão ser o seguinte, n1, n2, n3, vejam que já estou definindo aqui, vejo que são três valores inteiros, tá certo? Então, como são três valores inteiros, então a gente coloca aqui, então n1, n2, n3, d inteiro, certo? Porque ele está dizendo que é para ser d inteiro, se não fosse falar d inteiro, então a gente poderia colocar como real né, para poder colocar 5.8 por exemplo, mas como está dizendo três valores inteiros, então é isso aqui mesmo, então, são três valores inteiros, então vamos ler, então o conteúdo para cada uma delas, tá? Então, mostrem, digite o valor para n1, por exemplo, vamos supor que eu estivesse identificando até, até mesmo pela variável aqui, ou o primeiro número, ou o número 1, né? Só para facilitar a leitura, então, readln, ler, não estou na linguagem, então, ler n1, muito bem, fiz isso aqui, agora vamos fazer isso aqui e vamos fazer isso aqui, então, agora, n3, vejo que vai ler o n2 e vai ler o n3, pronto, já li as minhas três variáveis, tá ok? Então, agora, pessoal, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso, então, pessoal, aqui a gente vai analisar o seguinte, vejo que a questão é informar qual é o maior e qual é o menor deles, tá ok? Então, como é que a gente faria isso aqui? A gente ia ter que perguntar, né? Por exemplo, quando que o n1 é maior? Quando que o n1 é maior, pessoal? Quanto? Então, se o n1 for maior do que o n2, tá ok? E o n1 for maior do que o n3, isso aqui indica, então, isso aqui, pessoal, indica que o n1 é o maior, certo? Então, o que que eu ia colocar? Aqui, eu ia colocar, então, eu ia botar um mostre, né, ou escrever, ou sei lá, mostre o maior, igual ao n1, certo? É o n1, certo? Que equivale, então, igual, mais, ou se, então, dois pontos, né? Então, n1, que é o conteúdo da minha variável, tá? Então, agora a gente vai fazer isso aqui para todos eles, tá ok? Então, aqui, senão, senão, daí, se o n2, o n2 for maior do que o n1, e o n2 foi maior do que o n3, então, o maior é o n2, tá certo? E aqui a gente vai mostrar o n2, tá? E, por último, senão, então, simplesmente, a gente iria mostrar o n3, tá? E aqui, iríamos mostrar o n3. Na verdade, existem várias formas de resolver isso aqui, tá? Então, pessoal, isso aqui a gente fez para quê? Para acharmos o maior, tá ok? Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para achar, então, o menor, tá? Então, dá um ctrl-c aqui, ctrl-v, então, para achar o menor, como é que seria? Deixa eu aumentar aqui. Como é que seria, então, pessoal, para a gente achar o menor aqui, nessa situação aqui? Então, se o n1 for menor do que o n2, e o n1 for menor do que o n3, então, o menor é o n1, tá certo? Então, se não, se o n2 for menor, veja que agora eu só vou mudar, eu só vou mudar o símbolo, né? Que n3, então, o menor é o n2, se não, o menor é o n3, certo? A princípio, pessoal, tu pode achar, bom, mas, tá perfeito, tá funcionando, ah, não sei não, aí, no teste de mesa, as coisas podem começar a se assombrar, tá? Então, vamos devagar nas pedras, então, olha só, vamos fazer uma análise aqui, vamos pôr as variáveis, então, n1, n2 e n3, então, esse aqui é o meu teste de mesa, tá ok? Vamos supor, então, pessoal, que o n1 seja 5, que o n2 seja 10 e que o n3 seja 15, então, já para ficar bem certinho na sequência, tá ok? Então, o que iria acontecer aqui? Olha aqui, ó, se n1 for maior que n2 e n1 for maior que n3, então, mostre, o maior é o n1. Então, eu pergunto, o n1, ele é maior do que o n2 e maior do que o n3? Não, não é, né? Então, ele não vai executar isso aqui, aí ele vem para cá, e aqui ele vai perguntar, o n2 é maior do que n1? É, opa, é maior que o n1, sim. E maior que o n3? Não, ele não é maior que o n3. Ele é maior que o n1, mas não é maior que o n3, ele é só maior que o n1, mas aqui está dizendo que tem que ser os dois, tem que ser maior que um e também ser maior que o outro. Então, ele também não vai executar essa linha ali, não vai executar essa linha aqui, então, automaticamente, ele vai executar isso aqui. Então, vai dizer, o maior é o n3. Então, nesse caso, nesse exemplo, ele ia colocar assim, o maior é o n3, né, igual a 15. Então, aí ele vem, certo? Aí ele vai vir para cá. Se, n, opa, aqui faltou um, né? Se, n1, opa, peraí, se, n1 for menor que o n2, n1 menor que o n3, pergunta assim, o n1 é menor que o n2 e também ele é menor que o n3, 5 é menor que 10 e 5 é menor que 15? Sim! Então, ele vai mostrar aqui, seguinte, o n1 é o n1 igual a 5. Então, pessoal, esse aqui é o teste de mesa que eu estou fazendo com esses valores aqui que eu estou simulando, tá ok? E, na verdade, pessoal, existem diversas maneiras de resolver essas questões aqui, tá ok? Então, eu posso fazer esse mesmo algoritmo, essa solução aqui, com várias outras formas. Eu vou mostrar mais algumas formas para vocês resolverem isso aqui e vocês vão ver que pode fazer isso aqui de diversas maneiras, tá ok? Então, valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau!